Gente bem sucedida não se fabrica. Um dos paradoxos mais incríveis é que quem mais precisa de ajuda não quer pagar por ela. Uma pesquisa sobre vendas realizada na América do Norte sobre marketing detectou que as pessoas que mais precisam de um determinado produto ou serviço são as que menos querem pagar por ela. Gente bem sucedida não se fabrica. Um dos paradoxos mais incríveis que existem é que as pessoas que mais precisam de ajuda são as que menos querem pagar por ela. E ao contrário do que a maioria das pessoas podem pensar, é que justamente as pessoas bem sucedidas são exatamente aquelas que costumam pagar por serviços de ajuda ou produtos de ajuda. Como livros, palestras, cursos e tudo aquilo que pode ajudar uma pessoa a se desenvolver cada vez mais. E o que exatamente isso quer dizer? entender que a provável razão do sucesso das pessoas bem sucedidas é exatamente o seu interesse em aprender, assim como o desinteresse é a razão do fracasso dos demais. Essas pessoas bem sucedidas são as primeiras a reconhecer que o sucesso é antes de tudo um estado de espírito e nada tem a ver com o nível dos seus recursos financeiros em um determinado momento de suas vidas. O sucesso é diretamente proporcional à capacidade que possui o indivíduo de reconhecer isso e a sua disposição de pagar o preço. É exatamente por isso que não se podem fabricar pessoas bem sucedidas. A única coisa que se pode é pegar pessoas de sucesso e ajudá-las a serem mais bem sucedidas. O sucesso pessoal nem sempre é óbvio. Ele pode se apresentar somente como uma sensação que a pessoa guarda para si mesma ou simplesmente sobre um simples brilho no olhar. Quem já possui a convicção do sucesso ou, por exemplo, da riqueza dentro de si, talvez ainda não apresente as expressões externas desse sentimento, mas com certeza a leitura, as ideias, o conhecimento, as informações vão ajudar você a chegar lá muito mais depressa. Alguém que não tenha essa inspiração talvez não estivesse assistindo esse vídeo até o final e ter chegado até aqui pode dizer muita coisa sobre você. Combinar a sua ambição e a sua energia pessoal com a vontade de querer fazer mais, somada a ideias e conhecimento sobre marketing, investimentos e sistemas, por exemplo, é o máximo que você pode fazer para garantir o seu sucesso. Vou te dar 5 passos para você se lembrar na hora de querer garantir o seu sucesso. Lembre-se sempre desses 5 passos para alcançar o sucesso em qualquer área da sua vida, seja pessoal, profissional ou financeira. 1. Primeiro, não hesite em pagar por ajuda quando ela for confiável. 2. As pessoas bem sucedidas sabem o valor da ajuda e sempre estão dispostos a pagar por ela. Se você está carente em alguma área da sua vida, comece devagar, mas pague por ajuda especializada. 3. Terceiro, é impossível se fabricar pessoas bem sucedidas. A única coisa que se pode fazer é desenvolver pessoas que já tenham o sucesso dentro delas, que acreditam que podem fazer sucesso em alguma das áreas da sua vida. 4. Combinar a sua ambição com a sua energia pessoal, a sua vontade de realizar as coisas com conhecimento, informação e ajuda especializada é o caminho certo para alcançar o seu sucesso. Exatamente por isso as pessoas buscam os professores, os mentores e para isso pagam pelo serviço dessas pessoas. 5. Pessoas bem sucedidas sabem que o sucesso é, antes de acontecer, um estado de espírito e nada tem a ver com os recursos financeiros que elas possam ter naquele determinado momento das suas vidas. Eu nunca hesitei em comprar livros, em pagar por cursos, em assistir palestras, em procurar a orientação dos mais velhos, dos mais experientes, daqueles que já fizeram sucesso nas áreas onde eu pretendo atuar. Na área de educação financeira e investimentos, eu creio que nos últimos 5 anos eu tenha lido pelo menos uns 300 livros. Quando eu não estou comprando livro físico, que eu gosto muito de ter nas mãos, eu compro através de e-books como na Amazon o Kindle, que são muito baratos e você pode levar para onde você vai, mas eu nunca economizei em conhecimento. Se hoje eu estou aqui ensinando algumas coisas para quem me assiste, é porque antes eu já paguei e muito para aprender as coisas que hoje eu ensino. Tudo o que eu aprendi na área de investimentos em Bolsa de Valores foram através de muitos livros e muitos cursos que eu fiz. Na área de marketing digital, onde uma delas eu utilizei para o sucesso desse curso Como Enriquecer na Bolsa, que tem atingido tantas pessoas no mundo inteiro, brasileiros do Japão ao Canadá, no Brasil de Roraima ao Rio Grande do Sul, tem assistido os meus cursos sobre investimento em Bolsa de Valores sobre mercado de ações e ele só foi possível ser levado a tantas pessoas através de outros cursos que eu fiz sobre marketing digital. Uma especialização que existe hoje através da internet que capacita qualquer pessoa a levar conhecimento para o mundo inteiro. Se você gosta das dicas desse canal, assine ele para ser sempre avisado de novas dicas sobre Bolsa de Valores, sobre marketing digital e visite o curso comoenriquecernabolsa.com.br ou o formulaonline.com.br sobre marketing digital. Eu sou Marcelo Veiga, consultor financeiro graduado pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel de Direito, jornalista, autor dos livros Só Não É Rico Quem Não Quer, Fábrica de Milionários e Fórmula Online. Visite também o meu blog marceloveiga.com.br. Espero te ver de novo por aqui. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.